Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos Amados, estamos sem palavras para agradecer. Muito obrigado e muito pouco pelo que aconteceu conosco nesses três dias. Foi três dias diferenciados, onde nós adoramos, glorificamos, fomos ministrados. E ali podemos ver um pouquinho do que Deus tem para nós, com certeza. Glorifico muito a Deus e tenho certeza que a nossa igreja Batista, a fonte da vida, está na visão. Está na direção que Deus tem nos mostrado. E tenho certeza que isso vai somar, multiplicar na vida de muitas pessoas. Glorifico a Deus por novas amizades, novas pessoas aproximando a gente. E uma aliança muito forte tem sido criada na nossa igreja. Está bom? Estamos aliançados com muitas igrejas, com muitos pastores, com muitos homens e mulheres de Deus. Tenho certeza que isso só vai crescer. Em nome de Jesus. Amém. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. O pastor Júnior orando pela irmã Hélida, também pela irmã Mariana e também pela irmã Mariana e também pela irmã Mariana. Muita bênção. Que privilégio estar aqui, igreja Batista, fonte da vida. Em São Sebastião. Que nome maravilhoso. Aleluia. É o que a gente mais precisa, essa fonte da vida. Jesus ficou em pé no último dia da festa e disse assim, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte da vida. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial, que é um santo que está aqui. Aleluia. Que no aparelho alcance a você de uma forma extraordinária. Amém. Amém. Eu sou a Senhor. Eu sou a Deus abençoe seu. Amém. Amém. Amados estamos aqui agradecendo a Deus por essa virtude. E serão as pessoas em Pai Ana Vallejo de Fogo. E tenho certeza que cada dia Deus tem a precessão de nossas vidas. E hoje não, nós queremos muito agradecer a Deus e a as pessoas que têm contribuído e a ter um acertado com essa alma. E nós, estou no meu ponto de falar, nós profetizamos. Nós queremos prazer. Nós queremos prazer. A equipe é muito maior, muito maior que no próximo ano vai falar em nove séculos.